Olha, essa apreensão ocorreu mediante uma operação que nós fizemos de grande vulto na região, justamente para combater esse transporte clandestino de passageiros. Porque é uma demanda muito grande na região, nós sabemos que é uma demanda de ônibus, né, de concessionárias, mas isso por si só não justifica esse transporte irregulado de passageiros, porque esses passageiros não têm nenhuma garantia. Se eventualmente vier a acontecer um acidente, eles não têm cobertura nenhuma. Porque a empresa que faz o transporte irregulado de passageiros, obviamente a concessionária, ela tem toda uma série de exigências que o Poder Público faz para que ela possa trazer o mínimo de garantia possível àquelas pessoas que são transportadas. Nesse caso, nós realizamos essa operação e fizemos uma abordagem em dois pontos, próximo à cidade de Arinos e próximo à cidade de Buritiz. No caso dessa abordagem, lá próximo à Cabeceira da Mata, a nossa intenção era verificar o transporte clandestino de passageiros, o chamado transporte interestadual, né, que é entre o estado de Minas Gerais e, notadamente, Brasília e, às vezes, no caso lá, tem Goiás também. Esse transporte, ele é de responsabilidade da NTT, né, que é uma agência federal. E lá, no caso em si, nós detectamos dez veículos realizando transporte irregulado de passageiros. Todos esses veículos foram removidos para o pátio lá da cidade de Buritiz. Nós, no caso, lá nas proximidades entre Arinos e Garapuava, nós realizamos a notificação de nove veículos de responsabilidade do DER, e sendo que um desses veículos foi removido em decorrência de irregularidade do veículo. No caso, ele estava com falta de emplacamento e havia sido adquirido mais de um mês, né. E aí, nós realizamos as notificações que a lei prevê e orientamos esses motoristas a não mais realizar, porque está fora da lei. Então, agora, essa é uma prática muito comum aqui na região noroeste. Quando que fica caracterizado o transporte irregular de passageiros? Fica caracterizado o transporte irregular de passageiros a partir do momento que o proprietário do veículo, seja ele táxi ou o veículo particular, não tem a autorização do órgão que gere aquele transporte. Em se tratando de transporte intermunicipal, né, aí, no caso, o órgão competente é o DR, no estado de Minas Gerais. Esse transporte que é realizado, chamado transporte interestadual, é a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que autoriza a realizar o transporte, nos casos específicos, faz as exigências, verifica a situação de conservação do veículo e dá autorização para o condutor.